Melody Pega a visão Vai pirar, vai chonar Vai sair pedindo mais Baba, baby, vem correndo atrás Barbie de chapéu, princesa da galopada O seu coração eu prendo na laçada Pode admirar, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Barbie de chapéu, princesa da galopada O seu coração eu prendo na laçada Pode admirar, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Barbie de chapéu Barbie em roça Nós é made em roça, meu bonde Usa chapéu, vivele e bota, bota, bota O rodeio para quando eu forço Movimento de galopar, galopar, galopar Não é qualquer pião que lança meu coração Fica ligado, pega a visão Vai pirar, vai chonar, vai sair pedindo mais Baba, baby, vem correndo atrás Barbie de chapéu, princesa da galopada Barbie de chapéu O seu coração eu prendo na laçada Pode admirar, só não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Barbie de chapéu E se liga aí, galerinha do YouTube Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma A Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas e principais trends Para perder a vergonha e se soltar Seja nas redes sociais ou numa festa Acesse agora mesmo a Dança Flix E aproveite os conteúdos disponíveis Sobre as técnicas de dança, trends e muito mais Link na descrição